Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje vai ser um bolo de beterraba com chocolate. Esse bolo de beterraba tem muitos nutrientes e a criançada nem vai sentir o gosto. Porque o chocolate que eu coloco vai dar aquela quebrada nesse gosto da beterraba, tá bom? Vamos lá para a receita? Olá pessoal, o que a gente vai precisar aqui para fazer o bolo de beterraba com chocolate? Vamos precisar de duas beterrabas pequenas ou uma grande. Como eu não comprei a grande, eu coloquei duas pequenas, cortadinhas e cozinhei um pouco também para amolecer um pouco ela. Duas xícaras de farinha de trigo. Meia xícara de chá de óleo. Essa xícara aqui tem 240 ml. 4 ovos. Vocês quebram o ovo separado para não estar estragado, tá? 4 ovos. 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui nós temos 5 colheres de chocolate em pó. Pode ser nescau, se vocês preferirem, eu coloquei cacau 50%. Tá bom? E aqui nós temos 2 xícaras de açúcar. Coloquei açúcar demerara. Tá bom? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos bater as beterraba. A beterraba, né? Com óleo. E também vamos colocar os ovos. Mas antes de bater, o que a gente vai fazer? Vamos colocar os ingredientes secos aqui dentro desse bolo. Seria a farinha de trigo. O chocolate, né? E o açúcar. Vamos dar uma mexidinha aqui. Vamos dar um pouquinho, né? O ingrediente aqui. E a gente vai colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos dar outra mexidinha bem de leve. Gente, o meu forno, eu já liguei, tá? Ele tá... Na temperatura baixa, só pra dar uma esquentada nele. E a gente vai assar o bolo... Na temperatura de 180 graus, tá? Aproximadamente uns... 25 a 30 minutos. Ou até ele ficar durinho, né? Faz o teste do palife. Ok? Pronto. Agora a gente vai lá, hein? Ah, eu também aqui já tenho uma forma untada. Com manteiga. E coloquei chocolate em pó. Vamos bater aqui a mistura. Vamos bater aqui a mistura. Vamos bater aqui. 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 Tchau, tchau. Prontinho. Agora vamos despejar aqui nessa mistura. E vamos mexer aqui, ó. Vamos mexer até ficar bem unido, tá? Ó, prontinho, ó. Tá bom. Vamos pegar a forma. Tá bom. 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 Olha aí, pessoal. Bom, agora eu vou levar lá no forno. Quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês. É rapidinho, tá? Aí, pessoal. Assadinho. Levou uns 35 a 40 minutos. Olha só. Gostoso, hein? Vou tirar um pedacinho pra experimentar. Ficou bem macio, viu? Ó. E aí, pessoal. Se quiserem, vocês quiserem pode comer uma calda de chocolate por cima, tá bom? Eu fiz assim, tá? Sem calda. Hummm. Ó, super macio, ó. Tá saindo fumaça ainda, ó. Pessoal, muito obrigado, tá? Não esquece de comentar se gostou do vídeo. Dá aquele likezinho lá, tá? Isso aí tudo aí faz o canal crescer, tá bom? E você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, tá bom? Um beijo, bom domingo pra todos. Tchau, tchau. Obrigado.